A Mauri, você me pediu para te mostrar os comerciais mais divertidos da atual temporada da televisão americana. E eu selecionei quatro, que bem demonstram que a criatividade das agências e produtoras continuam em alta. O primeiro é do hambúrguer da cadeia Carl's Jr., que foi um dos destaques durante a temporada do Super Bowl. É divertidíssimo! O segundo é do hambúrguer da cadeia Carl's Jr. É um monstro em outro planeta. Um deles consegue se esconder até que veja só o que aconteceu com ele após comer feijão enlatado. Os próximos que selecionei é de um novo barbeador e o outro mais divertido ainda. É do espertinho que só quer ao seu lado no avião alguém que lhe interesse. O segundo é do hambúrguer da cadeia Carl's Jr. Free your skin. Welcome aboard, folks. Just go ahead and take any empty seat that you see. I hope it's not contagious. So I do have it. When your mom wakes up, can you tell her about me? Eletrónico, proibido aí no Brasil, mas na moda aqui nos Estados Unidos. E o outro, um ex-gante aspirador de pó. Vejam só. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL